Eu também tive que decidir entre telhado comum, né? Telhado de casa comum ou aquela que é chamada de casa sem telhado. Mas na verdade não é sem telhado. Ela é sem telhado aparentemente, mas ela tem um telhado embutido ali, só que não aparece aos nossos olhos. Eu me optei pela casa sem telhado. Ah, eu achei uma casa mais elegante, um designer moderno, né? Apesar de ser simples e pequenininha, eu estou me optando por coisas assim modernas e tal. Pra você que não sabe o que é, procura aqui no Google casa sem telhado. Então vocês vão ver aí, vão saber qual modelo de casa eu estou falando. É essa que eu me optei. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal